Oi, gente! Mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma máscara. Máscara negra. É milsinho cosmético. Limpeza facial, clareamento com a gíria preta e fruto solar, tá? Eliminar aquele mancha da pele. Aí aqui tem o óleo bem baratinho. Vou usar essa máscara. Vamos lá ver o rosto. Vou abrir um pouco com o pincel ou com o dedo. É preta. Nossa! Cheirosa! Eu vou passar aqui. Olha, agora eu vou ficar 30 minutos. Tá cheiozinho, dá pro gosto. Desculpa. Daqui a 30 minutos eu volto. Depois de 30 minutos, já tá bem seco. Aí você pega por aqui. Ó. E vai puxando. Desculpa. Aaaa. O negócio é cruel, viu? Eita! Agora eu vou... Eu vou lavar com água fria. Nossa, guardei. E passar protetor. Pode ser. Não pode passar o olho. Aí você passa o protetor. Agora eu vou lavar. Agora eu vou ativar o corpo. Eu gostei, mas... Puxa, um couro. É, eu acho que eu não vou usar mais não, desse. É barato, mas... Ronda, roda, roda. Quero mais não. Só para ir para mim. Ah, isso vai. Esse foi o vídeo de hoje. Caiu foi o brinco. Tchau, beijo.